E nós abrimos o editorial de hoje falando sobre a cidade de São Bernardo do Campo e sobre mais uma ação, aliás, muito bacana do município. A Prefeitura da cidade autorizou a reforma de mais uma escola. Agora, a revitalização será na Escola Virato Correia. Vamos conferir mais detalhes na reportagem do Vinícius Pazzini. A Prefeitura de São Bernardo começou a revitalização da Escola Virato Correia, no Ruge Ramos. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Orlando Morando, que contempla a substituição de calhas e rufos, revisão nas instalações elétricas, instalação de toldo na entrada e uma nova pintura externa. O investimento total da unidade é de R$ 192 mil, sendo R$ 149,8 mil vinculados à autorização dada hoje e outros R$ 42,2 mil como repasses do programa Escola Linda. Também neste mês, a administração autorizou intervenções na Escola Olavo Bilac. Também no bairro Ruge Ramos, a unidade receberá a revisão de instalações elétricas, troca de pisos e pintura externa. A Prefeitura de São Bernardo investiu R$ 17,3 milhões em zeladoria, manutenção e conservação das 182 escolas municipais em 2019. Os valores fazem parte do pacote de recursos disponibilizados por meio do programa Escola Linda e dos repasses anuais às associações de país e mestres. No ano passado, a Prefeitura iniciou obras em diversas unidades educacionais do município com serviços que contemplam manutenção e zeladoria, reformas de telhados, tem calhas, pintura, reparos elétricos, reparos hidráulicos, entre outros, custeados com recursos municipais. Ao todo, foram investidos R$ 5 milhões nas melhorias. R$ 5 milhões Obrigado.